Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Tati da Elegance Costuras e gente, filha de férias, a gente vem comer aqui rapidinho e hoje eu fiz o vídeo aqui em casa mesmo. Essa aqui é a minha bebê, é a minha filha mais velha, a minha peluda. Tô fazendo vídeo com ela porque está ficando andando aqui. O vídeo de hoje, meninas, eu queria compartilhar com vocês. Eu tô lendo esse livro aqui, vou ver se sai. É o livro do Arlindo Grundi, do pessoal do Esquadrão da Moda. É um programa que eu curto bastante, eu gosto bastante das dicas dele. E eu comprei esse livro aqui, que é um livro que ele dá dicas de roupa pro dia a dia, pra você poder valorizar o que você tem. E eu tô lendo ele, eu tô numa parte bem bacana. Essa semana, pra quem gosta de moda, tá bem antenado, a gente teve o Globo de Ouro e ontem eu tava assistindo como uma forma de protesto, enfim, as mulheres, as famosas do Globo de Ouro. A maioria delas foram de preto, né? Se vestiram de preto, como luto, como forma de dizer o que elas querem, pelo que tem acontecido nos Estados Unidos, enfim, as denúncias de assédio e assim vai. Mas, mudando o foco, o que eu queria falar com vocês que eu tô lendo nesse livro? Sobre vestido preto. O vestido preto, tanto social, quanto o vestido clássico da bonequinha de luxo, que é um vestitinho mais, um vestitinho mais tubinho, uma coisa mais clássica. A gente tem sempre aquele vestido preto coringa no guarda-roupa. E o vestido preto é o que a gente mais usa, às vezes tem um aniversário, um evento que a gente tem que ir com um black tie, uma coisa mais fina. A gente tira o nosso famoso vestidinho preto dali, a gente consegue mudar isso com sapato ou com acessório, uma carteira já dá um visual novo. E aproveitando esse gancho aí do Globo de Ouro, que as famosas foram de vestidos maravilhosos, de grandes estilistas famosos, eu queria dar dica pras madrinhas. Gente, hoje o casamento não tem uma regra. As noivas não tem uma regra em si, né? De, ai, não pode isso, não pode aquilo. Hoje o casamento, ele segue muito o estilo dos noivos. Algumas noivas escolhem as cores dos vestidos das madrinhas, outras deixam as madrinhas escolherem. Algumas dão só uma dica no convite que tá lá, e de black tie, que é uma dica pra você saber como você deve se vestir. Outros casamentos são feitos na praia. Gente, eu tô olhando pra vocês, o marido tá dando dica ali. E aí, eu não sei, se eu olho pro vídeo, eu só olho pra ele. E tudo isso acaba ajudando vocês na hora da escolha do vestido. Mas o vestido preto, ele é lindo, mas há de se tomar um cuidado na hora da escolha dele. Eu, assim, ano passado, fico convidada pra um casamento de uma amiga, e ela escolheu pras madrinhas o vestido preto. Todas as madrinhas foram de vestido preto, algumas de longo, outras de vestidos mídia, altura do... Da metade da ponturrilha aqui. Então, ficou a critério da noiva. Eu tenho algumas noivas que não gostam disso, né? Eu tive uma cliente recentemente que me mandou uma foto, ela acabou comprando um vestido maravilhoso preto, cheio de pedraria, Mas na hora que ela mandou a foto pra noiva, a noiva não aprovou. Então, tem que se tomar um cuidado. Se você vai ser madrinha, é bom você perguntar pra noiva se você pode ir de vestido preto, se ela não vai se incomodar. Eu tenho noivas que são muito desencanadas. Eu mesmo, quando casei, a minha cunhada foi minha madrinha, e ela estava com um vestido preto maravilhoso, Todo bordado de vidrilho, uma coisa espetacular. Eu não me importei porque eu não especifiquei cores pras minhas madrinhas, Mas a noiva, dependendo do tema que ela escolher, do estilo do casamento, talvez não caia muito bem. Não é nada pessoal, gente, com a noiva, tá bom? É uma escolha do dia dela, que é o dia mais importante da vida dela. Então, se você é madrinha, há de se tomar um cuidado na hora da escolha do vestido de festa, corrigindo. Se o casamento for na praia, a gente não aconselha o vestido preto. Eu sei que é algo meio óbvio, mas nos dias de hoje é bom deixar a dica. É bom você escolher um vestido estampado, mesmo se ele tiver o fundo branco, mas uma estampa colorida, puxando pro azul. Uma coisa que faça o branco ou o off-white sumir dali, tá? Assim como é uma regra não usar vestido preto no casamento, também é uma regra, gente, não usar vestido off-white ou branco. Mesmo que o casamento seja feito na praia. Isso é uma cor predominante da noiva. Então, é bom você escolher a tabela de cor puxando mais pra uma cor quente color, que é uma coisa mais clara, mais cor de balinha, sabe? E aí não vai ter erro. Se você optar pelo vestido estampado, que seja uma coisa também não muito chamativa, tá? Então, essa é a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E a pipinha já tá aqui se mexendo. Curta o nosso vídeo, se inscreva no canal. E uma dica da minha filha, mãe, pede pros clientes apertarem o sininho. Gente, eu não entendo nada de vídeo. Coloque o sininho quando vocês apertam aí, vocês vão receber as notificações do vídeo. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje e mais dicas virão. Prometo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!